olá sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no canal é de gente hoje nós vamos fazer colher colherinha colherão vai ser colher colherinha colherão vai ser colherão colherinha ou seja aquele que tirar colherinha come só um pouquinho do que a gente vai experimentar e o que tirar colherão pode comer o que quiser o quanto quiser ele todo né então espero que eu tire colherão né mas vai ser tipo empopar quem ganhou empopar fica um colherão exatamente e vamos também pra tirar o gosto né a gente encontrou não sei a pra mim é novidade né letícia é que eu não me disse aí fala aí frutti chute da de damaguari né só que é de maçã verde eu nunca provei nada se diz que essa boa maçã verde da fruta eu liria pra você frutti chute e tá escrito que é 10% de suco então tem mais quantidade e diz que tem vitaminas tá bom se ele tem vitaminas mesmo como ele diz vitamina b6 e b12 vitamina d não é do sol meu deus comprei várias caixinhas você que está na pandemia mora em apartamento não pega só a gente tem um pedacinho do sol e eles colocam aqui no suco de massa verde vamos provar um bolinho vamos a gente antes de beber eu acho esquisito a gente se bota a gente eu vou te bezerro vou dizer aquele besouro besouro aquele 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 cheiro cerveja ah agora eu entendi vocês já comeram cerveja tem gosto é maçã verde percebeu horrível maçã verde eu não gosto da saber e aí gente o nosso colher e quando não tá sabendo legal colher e colher vai ser com iogurte que a gente encontrou aqui essa questão é da batavo que é nuvem que nós temos em sabor pêssego e damasco sabor goiaba que deve ser horrível porque eu não gosto de goiaba e sabor frutas vermelhas vou acabar essa daqui e também temos agora aqui um outro que depois você vai ver no decorrer do vídeo é e quando nós compramos eu comprei porque parece que ele tem uma proposta como aquele iogurte grego né vigor grego tipo vigor grego outro também tem outras marcas mas é porque o mais famoso é a vigor grego é vamos supor que batata nuvem porque o nuvem será que é por nuvem deve ser né vamos começar pelo frutas vermelhas vamos para o ímpar bebê para o ímpar deixa eu abrir primeiro você sempre arruma não abre antes ímpar tá ok ok eu vou pegar uma colherinha ó meu deus ó a primeira tem que ser a colherinha né porque aí a pessoa pode comer o que quiser colherinha tá minha colherinhão não mas eu vou tentar pegar com o recheio tá gente é uma colherinha assim bem cheio olha só caiu caiu não caiu então é uma colherinha e agora você pode comer a vontade aqui não merece comer não merece eu não botei a câmera ali pra vocês não ver que ela fez uma cagada a sujeirada agora comendo pra ela e mastigando delícia pode comer eu não posso ter mais próximo vai ser ai tomara que ela tira colher eu adoro goiaba mas só pra me vingar ímpar tá doce já que bom não tem problema porque você vai ser uma colherinha primeiro eu adoro de goiaba tipo que eles vão uma pegada romeu de cerveja que tá sem aguado é que eu não achei olha a colherinha dela peraí pega o recheio eu peguei a gente aqui muito pouco em gole hoje todo um eu posso ver quanto quiser eu posso ter um pote inteiro não é horrível não é porque ela é fresca não gosto é nada olha só não é igual a julieta se fosse eu ia gostar eu gosto do a consistência dela do branco ele lembrava bastante bom e eu desculpa não quero não quero pode comer tem comer um pouco se eu quero ver até que não tem que comer agora só eu quis participar um pouquinho eu quis participar você vai falar o que é um pouco então você vai com ela vai não ver se comeu o que eu quiser a gente não é pra mim tá ótimo que eu como mais mas é muita gente fresca no vídeo só eu não com goiaba é bom pra você se você tá indo muito amanhã é esse daqui agora a gente é de perseguida mágica vamo lá gente eu acho que ela deve eu sei o que eu sou pensando deve ter alguma macete que eu ainda não aprendi sobre quem é para mim porque tá dentro de tudo limpa pá doce já descobri eu já descobri 4 é pá é claro só eu primeiro a minha colherinha ah não eu ganhei eu ganhei eu tinha crescido como pode até me trapacear pela memória hum peraí olha só olha como ela é trapaceira falou delícia peraí essa aqui ó você não chegou nem no recheio como é que você pode fazer você não pegou o recheio como é que ela pode ser um é bom como é que vão confiar que que ele me dá a reação eu acho que é um que delícia só com o meu branco é ótimo gente eu falei esse aqui tem pedacinhos olha que delícia olha só pedaços pedaços de camasco e péssigo a gente é fruta mesmo a produção desculpa a produção vou te dar mas você vai provar mas você vai provar você vai ver como eu tenho certeza é o gosto mesmo até a fruta verdadeira juro que tem brincadeira se vocês verem eu decidi provar agora parece tá comendo mesmo aquela que a gente adora pêssego que delícia gente eu não gosto muito de pêssego acho mais de dar mais é um pedacinho de fruta parece que precisa de entalda não é mais forte assim o próximo que nós vamos provar é de outra marca cada marca da marca na marca vigor búlgaro é porque eu acho que assim tem o iogurte grego e seu gosto de búlgaro sim legal e tem também o dia do berri é bom esse tá gente sério ele é búlgaro ou seja ele é mais assim aguado parece né ou você vai fazer o também ficar jogando a aguinha fora para fazer a consistência mesmo do grego é isso que a gente quer ver é novidade é da vigor mas vamos lá vamos começar pelo búlgaro não tia não comeu esse não não esse é búlgaro não é grego ela é bulgaro é outra da grécia né você parece burro vamos pensar para isso não é bem consistente só que eu acho que todos tem né é que ela é enjoada ímpar pá já sei eu descobriu escolhi pá eu pedi pá eu pedi pá deu final mentira eu pedi pá eu pedi pá bota aí peraí peraí parou tudo pode voltar aí eu vou botar pode botar o VAR bota o VAR aí ele viu assistiu só porque a namorada dela tá querendo dar as coisas pra eu vou provar ah tá eu sou colherol é pra pegar o recheio é gente como tem gente caloteira e rolojona olha gente ele é mais firme vocês compram as paradas e não gostam é azedo não sei é porque a gente já comprou já tem um tempinho onde está a validade também não vou falar mal do produto antes de saber a validade ele é menos doce do que o grego só isso é não é ruim não azedo mas ele não é tão doce prova aí vou fazer a questão de perdem não é uma questão de perdem agora eu vou fazer lá quem é vocês vão ver qual é o truque depois eu vou mostrar pra vocês vamo lá eu vou comprar ele novamente por que você precisa fazer tanta sujeira por que? meu filho seu olha que eu eduquei sabe gente vai pah ímpar do doce não peraí você falou o que? ela falou pah dessa vez eu perdi a atenção não é isso não é mas você tem que comer muito é porque assim por exemplo eu perdi eu tenho que comer menos quando uma pessoa fala ímpar é mais fácil disse que ela falou pah sempre que uma pessoa você for jogar para o ímpar pede sempre ímpar porque você bota sempre o número 1 ou o número 3 números ímpares que geralmente vai cair eu sempre boto 5 é mas a não ser que agora que eu estou ensinando a vocês se a outra pessoa souber e botar 1 vai dar par entendeu? mas se a pessoa não perceber você pede sempre o ímpar e bota o número ímpar porque vai dar sempre ímpar mas isso aqui está muito estranho isso aqui é Tissa essa coisa não está legal ah peraí gente como a minha colheria gente está muito está muito aguada mas assim eu acho que pode ter sido mexido na geladeira você botou para descongelar né? não botou para descongelar o congelador não a geladeira mas a geladeira descongelou com ele dentro eu vou experimentar se me der algum revertério não você já está lernão filha você vai experimentar? não então deixa eu esperar uma colherzinha esse bagulho não está bom mesmo se não estiver bom eu vou passar mal vou aumentar e ela vai dizendo a vocês vou noticiar tudo não quero ser roteiro humm adorei ela é fingida eu só posso provar gente sabe o que acontece? ele não é muito salgado mesmo ele não é muito salgado ele não é muito doce tem gosto de preto vermelho não bora prova gostou desse? eu achei esse aqui mas eu gosto mais daquele outro ele deve ter essa consistência aqui que ele perdeu ali mas eu gostei do do Blueberry e a baunilha se ele tivesse a consistência desse ia até bom não bomzinho eu vou comer mas ele é azedo ah sim quem espera encontrar um grego não é é bem azedo que a gente gosta não é azedo tipo grego ele chega a ser amargo tipo salgado sabe? eu acho que deve ser o gosto do bulgar eu vou provar novamente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aqui o seu like e comenta aqui embaixo vai passar mal não eu espero que vocês estejam assistindo hoje espero que eu não passe mal mas a hashtag vai passar mal quem vai passar mal? olha só vocês não vão escrever isso não vocês não vão escrever isso não sabe porque? isso é desejar mal aos outros você não usa a rede social pra desejar mal aos outros não eu não vou passar mal Jesus se prende Jesus vai me proteger porque a gente comeu o corpo sensual já perdeu? porque cantou a música vai perder não vai nem ser monetizada vai passar mal ai papai